Fala galera, tá começando mais um vlogzinho, agora a gente só grava isso agora, gravação de que é isso aqui? Hoje é a gravação, mano, envolve moto, é um segredo aí, nossa Não, mas provavelmente já vai ter saído o vídeo, cara Ah, ele vem depois, beleza Vai tá gravando, a gente vai dar um título, vai batizar ainda Mas olha ali, ó Tá aqui, bora gravar, tá ali, ó, cara E aí, Malaco, tu vai tá sentado ali, eu vou chegar Qual foi, mano? Tá, mas por que aí, mano? É, mano, escrola na situação, pô, todo mundo tá de moto aí, fala, mano, moto Não te bate Mano, não te bate com isso, mano Não é todo mundo tem moto não, mano, isso não é importante Olha aí, joga o motracho Joga o motracho Olha o que é vizinho ali, ó O que é vizinho, o bonitinho tá na gravação hoje O cara aqui da Nostalgia Belém, o cara mais antigo de Belém é esse aqui, ó Mas tô como Marte hoje, hein Vai lá, põe lá, põe lá, põe lá, põe lá A paixete tá pisando, chacuna Fala a mão Tira o pé aí, tira o pé Coloca o pé bem aqui, não pisa nessa mocha aí Fecha aí, escolher, faz o pé fechado De frente? Não, não, de lado aqui Aí, de lado, de lado Aí, tu olha pra ele lá e fala Só o tempo não tem moto, põe lá, põe lá Não, fica lá que eu vou chegar, eu tô abandonando Vou entrar no plano Não, fechado Não tem como Não aparece, não Não, faz o plano fechado na cara dele Só que eu vou deixar ele chegando assim Não, mas para lá que eu vou chegar no plano Não vai ter mais certo Isso aqui pode, não vai para você entender isso, põe lá Não vai dar certo Ó, escuta Mantenha o plano fechado bem aqui Ele vai deixar o plano fechado O que eu mais adoro da gravação Só o momento da treta, você tá confusão, da briga Eu adoro Aí tu olha pra melhor lado Ele não tem a mesma opinião Olha só o cara de jaqueta no calor De trinta e cinco graus Vai comprar uma moto pra ti Isso, fala assim Vai comprar uma moto pra ti Acho que tá meio errado você montei não Pera, quem que fez, quem que fez Olha aí Bob só Vai comprar uma moto pra ti Calma Um, dois, três Desgrabou Vai comprar uma moto pra ti Eita, calma Meu coração Vai comprar uma moto pra ti, escuri Tá vendo só? Não me firma, meu filho Não me firma, meu filho Não me firma, meu filho Aí tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Desculpa Tá todo engelhado, né? Deixa eu ver aquele fechado raio verde Deixa eu ver aquele fechado raio verde Deixa eu ver Deixa eu ver Aí tu olha lá e fala Só tu que não tem moto, pô, Baleza Fala alto gritando Atenção Já Só que Errou Errou Ters Colma aí Não tem pressa, não né? Olha a vomelo Só que não tem moto, pôimalé Chato toco Tem moto, Pô bzw ei Ae Eu laro muito moleque Esta é U 43 Estou arrastando Este aqui vai ganhar uma moto Ficou bacana, muito retinho 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 Ficou bacana Ficou bacana